Bem pessoal, nós já vamos dando início a um racho de continuidade, porque o rapazão aqui atrapalhou um pouco a gravação. Nós vamos fazer nesse rascunho ali, um riacho, um riacho no interior. Vai ter sombra, vai ter luz, vai ter uma água, não é um riacho com cachoeira, mas acolhe um pouco a água. E eu resolvi deixar o fundo, o áudio, também com os pássaros, cantando algum tipo de pássaro na mata. E eu queria que vocês deixassem o comentário de vocês, o que é que vocês acharam, se está certo. Então pessoal, eu gostaria também de pedir a vocês, para aqueles que não se inscreverem ainda, que se inscreva no canal, dê o like, ative o sininho, ajude o canal aí, tá bom? Eu vou estar sempre com o compromisso de estar produzindo conteúdos para vocês aí, tá certo? E eu vou deixar os passarinhos cantar aí no interior, tá bom pessoal, tá viu? Eu estou com um problema aqui, muito barulho aqui, eu queria editar, eu queria subir esse vídeo hoje para o YouTube, tá? E não está me dando condição de eu gravar, tá? Eu quero só agradecer a vocês por estar assistindo, tá bom? Eu quero só agradecer a vocês, tá bom? Eu quero só agradecer a vocês, tá bom? Eu quero 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 agradecer a vocês! Eu quero agradecer a vocês, tá bom? 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 Eu quero agradecer a vocês, tá bom?